Estamos no âmbito da campanha eleitoral. O que nos traz cá é, de facto, desenvolver ações no âmbito da campanha eleitoral. Uma vez que chegamos à jurisdição do governo da província de Malanches, nós entendemos como aconselhável chegar e cumprimentar o dono do território. Se um quarto da população é analfabeta, esse um quarto da população vai ter grandes dificuldades de poder fazer a sua inserção na sociedade de maneira condigna. Mas quando um quarto da população é analfabeto, o outro quarto também não é muito letrado. Quer dizer, um quarto mais um quarto faz metade da população. Que estão naquele limiar, naquele enquadramento de pessoas que têm dificuldades de arranjar um bom emprego e, consequentemente, de obter um bom salário. Ao fim de 42 anos, vocês acham que é possível admitir-se uma situação desse tipo? Portanto, são essas questões que nós temos de resolver. Se olharmos para qualquer uma das nossas cidades, vemos a juventude sentada, ociosa, não porque não queira trabalhar ou porque seja preguiçosa. É porque não tem emprego. Vim de Luanda para cá, eu olhava para aquela estrada que me trouxe até aqui, buracos. Depois arranjaram umas picadas, poeira. Eu vim à noite, aqueles caminhões com atrelado comprido, a poeira era tal. Quer dizer, eu tinha que adivinhar se a estrada estava mesmo aqui, ou estava caindo buraco. Bom, eu perguntava, mas essa estrada, é a estrada que o Colombo deixou com esses buracos todos? Ou é a estrada que o governo já fez e em pouco tempo já se deteriorou até este ponto? Não pode ser. O dinheiro do povo é para ser respeitado. O dinheiro do povo é para fazer obras que durem. Deixar que o povo de Malanjo diga quem deve, de facto, ser eleito nessas eleições que terão lugar em 23 de agosto de 2017. O dinheiro do povo de Malanjo diga quem deve, de facto, ser eleito nessas eleições que terão lugar em 23 de agosto de 2017.